Yeah! Filho, você subiu na minha cacunda! E agora a gente vai se divertir, só que você é meu cavalinho! Vai, cavalinho! Papai, eu tô colado, eu não consigo já ir! Você usou o seu super poder de aranha! Sim, papai, agora pra onde você for eu vou estar lá! Virou um... Eu virei um sanguessuga! Exato, virou uma coisa na minha vida, uma desgraça! É ruim, não, papai! Eu sou um presente de Deus pra você! Ah, tô vendo, fica pedindo dinheiro toda hora! É, papai, será que eu consigo fazer isso? Não consigo, papai! Me carry? Ia bugar tudo se você me desse um carry! Filho, solta o carro! Solta, solta! Ele tá se tremendo todo! Qual que é a aventura de hoje? Nossa, a aventura de hoje, filho! De carry! Isso aí, papai! Boa, filho! Eu tava de sangue cheio! Pega esse caminhão! E você, filho? Ah, filho! Filho! Esse não vai ser de ninguém! Aquilo ali, aquele ali, filho! Pega! Escolhi o caminhão de pinga! Ah! Filho, tá chovendo muito! Tá nevando muito! Tá tudo escorregadinho! Esse mundo tá uma bizarrice gigante! Ah! Pega esse mandacinho que é horrível! Vamos, sobe aí! O bebê-aranha ficou maluco! E a polícia vai virar atrás da gente! Caraca, papai! Tá de saco cheio dessa polícia, Lec! Tá de saco cheio da polícia, né, Lec? Mas não precisa ficar de saco cheio dessa polícia, não, mano! De boa, Lec! Tá bom! Papai! O que a gente vai fazer hoje? Agora, hoje, nós vamos ficar malucos e sair explodindo absolutamente a todos! E mais, em princípio, nós vamos ir atrás do Thomas, o trem! Ah! Eu fiquei sabendo que ele roubou a carga de trilhos de trem de presentes do Papai Noel! E a gente vai ter que recuperar esse vagão que tá cheio de presente pra dar pras crianças que foram boas o ano inteiro! Meu Deus! Que problemão nós temos que resolver! Como sempre, né, filho? O Homem-Aranha e o Bebê-aranha, o bagunceiro, salvando o dia! Ah! Passou no meio da greta! Papai, agora a gente tem que ir pra lá, né? Lógico, filho! Você consegue marcar no mapa? Estamos passando pela favela aqui! Isso, pela favela! Marca, filho! Marca, marca! Marca, marca! Chegamos! Tô pegando a 24! Ora! Cabelinho na voz! Já falei pra você parar de ouvir essas músicas que falam um monte de besteirinhas? Hum! Tamo no trilho! A gente tem que achar um viado agora! Por quê? Mas eu achei que é de... Por quê, papai? Faz parte pra encontrar o Thomas! O Thomas, ele se alimenta de caça? Sim! Só que vai ser difícil achar um viado aqui nessa... 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 Arhar efeito! Eu achei um texugo! Será que adianta? Papai, eu acho que sim! Tem um humano ali também! Quem sabe? Aquele sentadinho ali na esquerda, na direita! Errei! Papai, acaba com o texugo, papai! Não deixa ele fugir, não! Olha o texugo! Caraca, papai! Acertei, filho! Pegou, pegou! Vamos lá, pegar! Vamos pegar! Pega, pega e deixa o o ovo! Filho, eu tô ficando bem sem paciência com esse telefone tocando a todo momento aqui na minha casa, sabia? Eu não tô entendendo isso também, por que você não atende? Porque é capaz de eu mandar a pessoa que tá me ligando pra aquele lugar, entendeu? Aqui, vamos pegar aqui esse coelhinho? Você consegue pegar? Eu tenho que conseguir, né, papai? Olha a minha câmera, que legal! Você tem um drone do Rodrigo Góla, filho! Pronto, papai, ele tá na minha corcuna! Então agora vamos avançar pro próximo etapa! Não, 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 não! Pera aí, calma aí, você tá assistindo o vídeo até aqui, ainda não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu, você não sabe o que tá perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco! Ah, próximo passo! Colocar ele no trilho! Exato! Olha o outro ali, papai! Aquele ali, você que tem que atacar! Vamos, filho! Um só já é o suficiente! Eu acho que o Thomas, ele é morto de fome! Tô aqui no Honda Civic já! Às vezes não vale a pena ir de carro, né, filho? Ai, ai, ai! Não, papai, cuidado! Hoje eu tô me machucando demais, meus amiguinhos da vizinhança! Já vai deixando o seu joinha nessa aventura! Olha o texugo aqui, tá vendo? Tô vendo! Ele tá aqui na frente! Tá, agora se a gente se esconder aqui atrás dessa caixa d'água e quando o Thomas chegar, ele vai falar, que delícia! E aí ele vai se alimentar e a gente vai e já tira aquela bazuca nele! Sim, sim, sim! Com certeza! Se esconde! Se esconde! Vamos esperar ele! Olha o que apareceu aqui, filhão! Olha o Thomas e um vagão! É o vagão das cargas de presente! E o Thomas já tá ali! Olha, ele tá olhando o texugo todo desconfiado! A gente tá encrencado, cara! Com certeza, mano! Eu tô morrendo de fome! Será que isso é uma armadilha? Ele vai desconfiar, papai! Vou gritar assim... Não, não, não! Pode comer! Pode comer! Pode comer! Pode comer! Ah! Tem umas fozes ao meu redor! Vão confiar neles ou não? Confia! Poder Supremo! Eu não vou deixar esses bastardos me emboscarem! O Natal é meu! Eu vou... Ah, é isso, papai! Tive uma ideia! Tive uma ideia, papai! Não! Eu vou para que eu até ele! Não! Quem é, papai? Ah, eu não consigo! Eu não consigo! Yes! Bem feito, Thomas! A gente derrotou você! E agora a gente vai salvar o Natal com esse vagão de presente! Sim! Explodiu! Ela explodiu, vagão! Filho, você cumpriu os presentes! Não, papai, me desculpa! Ah! Como é que a gente vai distribuir presente no Natal agora? Agora! tela dele! Não! Pera! Vamos poder jogar? Eio... Ah, papai! Ah, papai! Tem um gl Horizon! Uéê! Doile muito Infinityン! Doile muito céu! Que caramba é ruim! Ress ideias! A! Minha Peça do bloco! Não, Eu não consigo! Desculpa! Ué! Fazenda muito! Oamente! Enquete! Guba sua! Guba sua! Não, papai! Eu vou virar a aranha preta e eu vou te acabar com a sua vida! Não! Sua criança maluca! Não! Pai, chega, papai. Já chega, né? Chega, chega. Já acabou. Acabou a música, acabou a imersão. Vamos comer um sanos? Vamos comer um sorvetinho porque é Natal e a gente tem que respeitar. Até a próxima, meus amiguinhos da vizinhança. Tchau!